Nação Gremista, Feliz Natal! Fala torcedor Tricolor, aqui é o Matheus. Estou passando para desejar um Feliz Natal para todos vocês, um próspero ano novo. Fala torcida Gremista, está falando aqui o Luiz Fernando, passando para desejar um Feliz Natal para vocês aí. Abração! Fala torcedor, passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos vocês aí. É um ano muito difícil para todos nós, mas tenho certeza que nas festas aí vai ser muito bom e muito gratificante para todo mundo, valeu? Fala nação Tricolor, aqui é o Paulo Vitor, quero desejar um Feliz Natal a todos vocês, que Deus abençoe. Tamo junto, valeu! Aqui é o Diego Churim, Feliz Natal para todos os torcedores do Grêmio. Felicidades e saúde! E aí torcedor Tricolor, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal para todos, um Feliz Ano Novo. Que seja um... foi um ano aí de muita felicidade para a gente. Abração aí, valeu? Fala nação Tricolor, aqui quem fala é o Bruno Cortes, eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus possa iluminar a vida de cada um de vocês, tá bom? Um abraço! Fala torcida Tricolor, aqui é o Lucas Araújo, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para toda a torcida Tricolor. Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para toda a torcida gremista. Que Deus abençoe, que seja um ano novo de muitas conquistas para todos nós. Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Tamo junto! Fala torcedor gremista, estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo aí. Um abraço a todos, tamo junto! Fala torcedor gremista, estou aqui para desejar para vocês um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo! E aí